Uma jiboia que ainda é filhote, mas pode alcançar 2 metros e meio. Esse é o animal de estimação do Fábio Mazocco, morador de Marmeleiro. O réptil exige um cuidado especial no manuseio e na alimentação, mas o dono afirma que o trabalho é ainda menor se comparado a outros animais. É um animal que dá menos trabalho com cachorro que um gato e não faz muita sujeira, come uma vez por semana, depois uma vez por mês, então é um custo bem baixo. O leviatã, como foi batizado pelo Fábio, é um macho e está com 1,40m. Ele se alimenta a cada 10 dias com ratos criados pelo Fábio. Após adulto, a alimentação é a cada 30 dias. O proprietário prefere criar os ratos para garantir uma alimentação de qualidade a jiboia. No começo eu tive bastante dificuldade em achar alimento. Como eu queria dar rato e eu não achava onde comprar, eu tive bastante problema. Mas agora eu comecei a criar, eu tenho um bom tanto ali para ela. O bom é você criar o próprio alimento, porque daí você sabe o que ela está comendo e tudo. As jiboias são caçadoras. Sendo assim, elas preferem que suas presas estejam vivas, para que sintam o instinto da caça. Quando alimentada, ela sufoca sua presa por alguns minutos, até sentir que o coração parou. Após isso, engole o alimento. Leviatã não é uma cobra venenosa e sua expectativa de vida é de 30 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.